E esse tema que eu escolhi para falar hoje é o tema, não por coincidência, mas o tema das minhas teses de mestrado e doutorado. Eu trabalhei por praticamente 12 anos com fibrose cística, que é o tema de hoje, e me empolguei bastante com o assunto, porque é um assunto bem fascinante, tudo para ser descoberto, tudo para ser desenvolvido nessa área, em franco desenvolvimento. Quando a gente pesquisa sobre fibrose cística na internet, vem milhões de trabalhos, porque está efervescendo esse assunto. Já há alguns anos. Então, o tema que eu escolhi foi microbiologia na fibrose cística, porque a minha área é microbiologia, mas eu vou introduzir o assunto fibrose cística para situar vocês do que se trata. A fibrose cística, também conhecida como mucovicidose, é uma doença genética de herança autossômica recessiva. Portanto, ela passa de pai para filho. E, incrivelmente, conheci algumas famílias, porque acompanhei nesses 12 anos, muitas famílias de pacientes fibrocísticos. têm famílias que têm três filhos com a doença. Porque, como explicava o médico do ambulatório, cada vez que engravida, joga a moeda de novo. E, cada vez que joga a moeda, é um quarto de chance de aparecer a doença se um dos pais, ou, melhor, dos dois, pai e mãe, têm o gene recessivo defeituoso. A principal característica dessa doença, por isso que ela se chama mucovicidose, também chamada de mucovicidose, é o acúmulo de secreções mais densas e mais viscosas nos pulmões, no trato digestivo e outras áreas do corpo também. Mas, principalmente, no pulmão, que é onde se manifesta e onde traz as piores consequências para o paciente. Então, aqui um desenho esquemático que eu tirei de um site da internet, mostrando na árvore brônquica, o acúmulo de muco espesso, que chega a obstruir totalmente as vias aéreas. E, com isso, o clearance das secreções do muco, ele não acontece. O muco fica retido nas vias aéreas, entupindo essas vias aéreas, provocando uma série de consequências que a gente já vai ver em seguida. Então, a doença se manifesta basicamente com sintomas respiratórios e gastrointestinais, mas o principal sinal da doença é a presença excessiva de cloro no suor. Tanto que o diagnóstico confirmatório da doença é a dosagem de cloro no suor. Ela é causada por um gene defeituoso, é um gene que codifica para o canal de cloro. Aqui está um desenho esquemático do canal de cloro. Esse canal de cloro não funciona bem, então, todo o cloro de dentro da célula é eliminado e, por isso, nós temos uma presença excessiva de cloro nas secreções. Esse gene defeituoso induz, organiza a produzir secreções espessas que obstruem pulmões e pâncreas também. Então, a doença é basicamente um gene defeituoso que provoca uma mutação no canal de cloro. Antigamente, existem alguns relatos que, principalmente na Idade Média, as crianças, quando eram beijadas e que a mãe, ou quem beijou, enfim, sentiu o suor salgado, muito salgado, diziam que essas crianças eram amaldiçoadas e que logo iam morrer. Iam mesmo, de fibrose cística. Então, como não se sabia qual era a causa, inventaram essa de criança amaldiçoada. Mas é que, na verdade, essa presença excessiva do cloro no suor, que dá esse suor salgado e que o beijo salgado é um dos métodos que as mães ou os parentes podem descobrir que aquela criança pode ter uma anomalia desse tipo. A insuficiência pancreática faz com que a digestão de gorduras e proteínas seja inadequada e os pacientes, então, sofrem de desnutrição por conta disso, porque eles não conseguem absorver os alimentos. Quanto mais precoce o diagnóstico da doença, melhor para o paciente. E, atualmente, esse diagnóstico pode ser feito no teste do pezinho. Ele foi incluído, esse teste, a partir de 2002, se não me engano, aqui no Paraná e em alguns estados do Brasil. Não são todos os estados que incluíram no teste do pezinho do pezinho ou a pesquisa da fibrose cística. A triagem neonatal é feita com a dosagem de imunotripsina reativa e detecta mais precocemente, então, porque é assim que a criança nasce quando é feito o teste do pezinho para todas as outras doenças metabólicas, é incluído o teste para a fibrose cística. Isso melhora muito o prognóstico e a taxa de sobrevida do paciente. Quanto antes diagnosticado, melhor. Ainda no período neonatal, nós observamos, em algumas crianças, nem todas têm a mesma sintomatologia, existem vários graus de gravidade da doença, mas, em alguns casos, é possível observar obstrução intestinal, dificuldade de ganhar peso pela desnutrição, mas o sintoma mais evidente é a tosse com secreção. A criança tosse o dia todo e elimina muco. E também a desidratação sem motivo aparente. A criança se alimenta bem, mas ela não consegue absorver gorduras e proteínas e daí vai para uma desidratação e uma desnutrição. Com o passar dos anos, o paciente pode apresentar perda de peso, desnutrição progressiva, tosse crônica com muita secreção, sinusite crônica, formação de pólipos nasais, cirrose biliar, diabetes, infecções respiratórias e infertilidade, principalmente nos homens. Justamente pelas secreções espessas, obstrui o canal do epidídimo e os homens, 90% ou mais deles são inférteis por conta dessa obstrução. O principal foco na criança pequena, se tratando de tratamento, é a nutrição adequada. Então, essa criança tem que receber uma dieta hipercalórica e as enzimas do pâncreas têm que ser ingeridas pela criança. Nós temos que dar enzimas pancreáticas para a criança poder digerir, porque ela produz no pâncreas, mas não secreta devido à obstrução do pâncreas. Quanto mais desnutrido estiver o paciente, pior para o pulmão. Para melhorar os sintomas respiratórios, são realizados tratamentos para fluidificar as secreções. São fornecidos medicamentos à base de dornase alfa, desoxirribonuclease, para diminuir a viscosidade das secreções. Nebulizações, fisioterapia respiratória é super importante. Essas crianças têm que fazer fisioterapia duas ou três vezes ao dia para poder respirar, para poder eliminar as secreções. E o uso de antibióticos inalatórios controla as infecções. Então, existe uma linha de antibióticos inalatórios que são desenvolvidos especificamente para esse tipo de infecção. A fibrosis cística não tem cura até o momento. Então, o que se faz é tentar retardar a progressão da doença. Diagnosticando precocemente, tratando precocemente e evitando que as infecções se tornem crônicas. Conforme a doença pulmonar evolui, o paciente apresenta dilatação dos brônquios, acúmulo de secreção, insuficiência respiratória, limitação das atividades diárias e em casos muito avançados, o único tratamento para melhorar essa situação é o transplante de pulmão. E o transplante de pulmão está sendo realizado com algum sucesso, já há alguns anos, mas não se sabe ainda por quanto tempo essa criança ou esse adulto vai conseguir sobreviver com o novo pulmão sem que o defeito apareça novamente. Nós temos casos de 5, 6 anos pós-transplante de pulmão que estão evoluindo bem, mas ainda é uma incógnita a evolução a longo prazo. Com os tratamentos atuais, os pacientes possuem uma expectativa de vida mais longa. No começo do século, antes da doença ser descrita, as crianças morriam, a grande maioria delas, até 2 anos de idade. Depois, com o advento dos antibióticos, elas morriam de infecção por Staphylococcus aureus. Com o advento dos antibióticos, essas infecções começaram a ser tratadas, as crianças começaram a viver mais e com essa vida mais prolongada, começaram a adquirir Pseudomonas aeruginosa. E aí começou o grande problema mesmo. Ou morria ou pegava Pseudomonas aeruginosa. Então, é uma coisa assim bem cruel. A gente vê as crianças, a gente acha que não tem nada, mas elas têm uma vida bastante limitada devido à insuficiência respiratória e também essa questão da desnutrição. Eles podem ter uma vida normal, desde que realizem o tratamento adequado. Com o passar dos anos, porém, a doença pulmonar piora, incapacitando a pessoa. E atualmente, em países de primeiro mundo, a sobrevida média é de 40 anos. Existem várias, como eu já falei, várias graduações da doença. Uns casos mais graves, outros menos graves. No hospital de clínicas, nós acompanhamos uma senhora que foi diagnosticada com fibrose cística aos 62 anos. Ela viveu a vida toda com fibrose cística e só com 62 anos que ela foi diagnosticada. Enquanto que acompanhei crianças que nasciam com seis meses, no máximo, já iam a óbito, devido à gravidade da infecção. Então, são situações, assim, não se sabe se tem correlação com o tipo do defeito genético. Porque o defeito genético pode ser causado por mais de mil mutações diferentes. Então, tem uma linha de estudo bastante grande para tentando, através da identificação do defeito genético, saber qual o prognóstico. Mas, até agora, não foi, não se conseguiu fazer uma ligação estatisticamente comprovada, que alguma determinada mutação seja mais grave que a outra. Quanto mais cedo, então, for descoberta a fibrose cística, melhor a qualidade de vida e maior o tempo de sobrevivência do paciente. E por que os pacientes com fibrose cística têm mais infecções pulmonares que as outras pessoas? Justamente devido às secreções mucosas, espessas, secas e mucóides que bloqueiam as vias aéreas. São bastante elásticas essas secreções. Os micro-organismos entram, como entram na via respiratória de qualquer pessoa, mas, numa pessoa normal, o pulmão e o clearance mucociliar elimina essas bactérias. No paciente fibrocístico, não. Os micro-organismos entram e têm bastante dificuldade na eliminação devido a esse muco espesso. Isso leva, então, a infecções crônicas, que são características dessa doença. Como se produz essa infecção crônica? Os germes crescem no muco, eles não são eliminados, eles acabam utilizando o muco como um meio de cultura. Os macrófagos são atraídos devido à presença das bactérias. Isso leva a uma inflamação. E a inflamação acaba danificando os pulmões. Os pulmões, com isso, produzem mais muco, mais germes se aderem e, assim, o ciclo vai se repetindo. Então, é esse ciclo que é o foco principal do tratamento, hoje em dia, para aumentar a sobrevida da pessoa. Como se pode quebrar ou retardar esse ciclo? Usando fluidificantes para a eliminação do muco, antibióticos para a eliminação das bactérias e anti-inflamatórios para a diminuição da inflamação. Então, é um tratamento, digamos, paliativo, porque ele não trata a causa da doença. Estão sendo desenvolvidos bastante trabalhos no sentido de corrigir o defeito genético. É uma coisa super avançada de engenharia genética que está sendo desenvolvida, mas até agora não foi experimentada em humanos. A única maneira de realmente tratar definitivamente essa infecção seria eliminar o defeito genético. Então, as infecções são as manifestações clínicas mais importantes da fibrose cística e que requerem o máximo de atenção dos clínicos. Mas, incrivelmente, são poucas as bactérias que estão envolvidas nessa infecção crônica. A variedade é limitada. Em bebês, em crianças até 5 anos de idade, mais ou menos, Staphylococcus aureus, Hemophilus influenzae e Pseudomonas aeruginosa são as bactérias mais frequentes. Em adolescentes e em adultos, além daquelas, com exceção de Staphylococcus aureus, que ele desaparece nos primeiros anos de vida, aparecem também bactérias do complexo Burcodéria sepácea e Micobacterium sp, que não tuberculoses. Outras micobactérias são encontradas nesses pacientes. Aqui nós temos um gráfico que nós retiramos da Associação de Fibrose Cística dos Estados Unidos, que mostra bem a evolução. Aqui é a porcentagem de pacientes e aqui é a idade em anos. De 0 a 1, de 2 a 5 e assim por diante, até 45 ou mais. Porque, na verdade, os pacientes, a média dos pacientes está em torno de 45 anos de sobrevida. Então, nós vemos aqui, de 0 a 1 ano de idade, qual é a bactéria mais prevalente? Staphylococcus aureus. 50% dos pacientes têm Staphylococcus aureus nas vias respiratórias. Já a Pseudomonas aeruginosa aparece em torno de 30% e Hemophilus influenzae também. Com o passar do tempo, o Staphylococcus aureus diminui e a Pseudomonas aeruginosa aumenta. Então, isso aqui é bastante característico da Fibrose Cística. Uma bactéria diminui e a outra aumenta. Acredita-se até que o Staphylococcus aureus prepare o pulmão, através das infecções crônicas, da inflamação, ele danifica os pulmões, para permitir que a Pseudomonas aeruginosa se instale. Porque vocês sabem que, diferente do Staphylococcus aureus, que é um patógeno primário, a Pseudomonas aeruginosa não é patógeno primário. Ela é oportunista. Ela não causa infecções em pacientes sadios. Mas, nos fibrocísticos, ela, aproveitando a situação de desarmonia, vamos dizer assim, do pulmão, ela se instala e provoca infecções graves e crônicas. Uma outra bactéria que está tendo bastante atenção agora são as bactérias do complexo Burcodéria cepácea. Vocês podem ver aqui que a incidência dela não é muito grande. Mas, os pacientes infectados com Burcodéria cepácea, 20% deles evoluem muito rapidamente a óbito. Então, existe uma preocupação bastante grande de tentar isolar essa bactéria. Não é muito fácil para que esses pacientes sejam tratados bem precocemente. Porque 20% deles, antes de se descobrir a Burcodéria cepácea, ele vai a óbito. Então, é uma bactéria bastante importante de você tentar isolar. Então, falando um pouquinho de cada bactéria. A pseudomonas aeruginosa é a mais importante, sem dúvida nenhuma. Ela pode infectar os pacientes desde a mais terra e idade, como vocês viram lá, em torno de 30% dos bebês. E ela é recuperada, em média, 60% de todos os pacientes com fibrosis cística e 80% dos adultos. O que vai matar o paciente de fibrosis cística é a infecção crônica por pseudomonas aeruginosa. Com exceção daqueles que morrem antes com o complexo Burcodéria cepácea. Mas, a infecção por pseudomonas é o fator prepoderante no óbito desses pacientes. Estudos sugerem que o prognóstico está estretamente relacionado com a idade da criança ao se tornar cronicamente infectada com pseudomonas aeruginosa. Quanto mais cedo a criança ficar infectada cronicamente com pseudomonas aeruginosa, mais cedo ela evolui a óbito. Isso é fato. Então, por isso, é toda a preocupação de retardar essa infecção por pseudomonas, a infecção crônica. E assim que aparece nas secreções respiratórias, nas culturas, pseudomonas, institui um tratamento agressivo para eliminar, para impedir que essa infecção se torne crônica. A colonização inicial por cepas comuns vão dar lugar às cepas mucóides. E as cepas mucóides são de difícil erradicação. Não sei se vocês já viram alguma vez cepa mucóide de pseudomonas aeruginosa. É uma clebsiella pneumonia verde. Aquele muco bastante característico das colônias de equilíbrio zero pneumonia, que a gente conhece mais, mas é verde, tem cheiro de pseudomonas. Você faz a identificação, você confirma a pseudomonas, oxidase positiva. Mas o que é importante todo mundo se lembrar aqui, se for isolado de pseudomonas aeruginosa mucóide em secreção respiratória, isso é indicativo de fibrose. Fibrose cística. Às vezes a pessoa não teve a chance de ser diagnosticada com fibrose cística, porque o teste do pezinho é há pouco tempo que foi instituído. Então, essa senhora de 62 anos que eu citei, por exemplo, nós no laboratório isolamos no escarro dela pseudomonas aeruginosa mucóide, entramos em contato com o pneumologista que solicitou o exame e alertamos, e aí ele pediu o teste do suor e confirmou a fibrose cística. Então, foi uma via inversa. É bom lembrar que pseudomonas aeruginosa mucóide não aparece em outro tipo de situação. É só em fibrose cística quando é secreção respiratória. Então, o laboratório pode ajudar nesse sentido. Uma criança com fibrose cística que nasceu lá no interior, não sei aonde, do Paraná, de qualquer estado do Brasil, que não tenha teste do pezinho, que os médicos, agora que estão, os pediatras estão começando a tomar conhecimento dessa doença, acabam tratando essa criança como asma, como bronquite crônica, e vão passando os anos tratando dessa forma e não tratando da maneira correta como quando se sabe que é fibrose cística. Então, nós temos que estar alertas para isso, porque se a gente vier a isolar no laboratório, nós temos o dever de alertar que pode ser tratada de fibrose cística quando tem a pseudomonas aeruginosa mucóide. Essas cepas mucóides são as cepas que vão causar as infecções crônicas porque elas são muito difíceis de erradicar. Elas formam um biofilme no pulmão e os antibióticos não conseguem penetrar naquelas bactérias que estão mais no interior do biofilme. Então, é importante tentar evitar o estabelecimento das cepas mucóides. Não deixar que a pseudomonas, que aquela criancinha começou a apresentar nas culturas, venha a ficar mucóide, porque daí fica bem mais complicado o tratamento. A detecção tem que ser precoce e a terapia antibiótica muito agressiva para realmente eliminar essas bactérias. Então, aqui nós temos a nossa velha conhecida, a pseudomonas aeruginosa. Essa aqui não é a cepa mucóide. A cepa mucóide é isso aqui. Se você faz um grã, você vê que em volta das células bacterianas tem uma zona. Isso daqui é o muco que ela produz. Vocês estão vendo que tem uma zona vermelha aqui que o corante parece que não entra. É como se fosse uma cápsula mucóide. E as colônias ficam com esse aspecto. Agora, isso aqui, essas colônias, são as mesmas colônias que ela vai fazer no pulmão, no muco. Então, isso é bastante difícil de erradicar. Qual é a patogênese da infecção para o pseudomonas aeruginosa? A forma móvel, que nós chamamos de planctônica, aquela pseudomonas aeruginosa da natureza, que cresce com colônias não-mucóides, ela se torna imóvel no biofilme. E essa forma imóvel, mucóide, vai provocar uma hipóxia na camada espessa de muco. E as bactérias que crescem nesse biofilme formado são refratárias ao clírense muco ciliar, à fagocitose, e são mais resistentes a antibióticos. Tudo porque o muco tem uma substância bastante viscosa, que não permite que os macrófagos cheguem, e também que os cílios, o clírense muco ciliar seja produzido para eliminar as secreções, e os antibióticos também não conseguem penetrar na camada mais profunda do muco, que é onde estão as bactérias viáveis. Isso aqui é um biofilme de pseudomonas aeruginosa. Olha a quantidade de bactéria, e isso são várias camadas. Então, a gente sabe que as camadas mais superficiais, as bactérias estão mortas, mas elas fazem tipo uma rede que, naquela matriz gelatinosa que elas produzem, de alginato, elas protegem as bactérias no interior do biofilme, e essas do interior do biofilme acabam se perpetuando, elas não são eliminadas com tratamento antibiótico. A pseudomonas aeruginosa é ubiquitária na natureza, principalmente em ambientes úmidos. Então, a criança ou adulto com fibrose cística, ele adquire a pseudomonas aeruginosa do ambiente. Então, pode ocorrer uma infecção cruzada entre irmãos, principalmente. Antigamente, questão de uns 15 anos atrás, na Inglaterra, tinham campos de, como é que se diz? Colônias de férias, vamos dizer assim, para pacientes com fibrose cística. E eles começaram a perceber que os pacientes voltavam piores do acampamento. É que, pela proximidade, eles acabavam transmitindo um para o outro a pseudomonas aeruginosa mucoide. Os pacientes com cepas multiresistentes podem transmitir a outros pacientes. então, o que se faz? Hoje em dia, acabaram com os campos com as colônias de férias e as crianças são, não digo segregadas, elas, mas, se evita o contato de uma criança fibrocística com outra para evitar a passagem dessas bactérias importantes. O Staphylococcus aureus que eu citei para vocês, que é o primeiro agente isolado nos bebês, é um dos patógenos mais isolados. Se você fizer cultura de secreção de orofaringe de bebês com fibrose cística, quase todos eles têm Staphylococcus aureus. É a maior causa, era a maior causa de morte antes da era antibiótica. As crianças morriam por causa do Staphylococcus aureus. O número de pacientes aumenta até o início da adolescência, 60% dos pacientes e começa a diminuir no final. No final, 30% dos adultos só que têm Staphylococcus aureus, como eu mostrei naquele gráfico para vocês. E o que se acredita é que o Staphylococcus possa alterar as vias aéreas, favorecendo a aderência da pseudomonas aeruginosa para desenvolvimento da infecção crônica. Então, aqui está o Staphylococcus aureus. Ele não é diferente, ele é o Staphylococcus aureus que a gente está cansado de ver no laboratório. diferente da pseudomonas aeruginosa, que no caso de fibrosis, ela tem um fenótipo diferente. O Staphylococcus também é ubiquitário na natureza. Então, os pacientes adquirem da natureza pele mucosa de animais, de aves. Os pacientes podem permanecer com o mesmo clone até seis anos. irmãos podem apresentar a mesma cepa que indica que pode ocorrer uma infecção cruzada. E os pacientes com cepas multiresistentes, ou seja, MRSA, podem transmitir a outros pacientes com fibrose cística. Então, o que se pratica hoje em dia no ambulatório de fibrose cística, essas crianças têm que ter acompanhamento médico mensal ou, no máximo, a cada dois meses as crianças têm que voltar no ambulatório. Então, o que se faz é marcar dias diferentes para pacientes com pseudomonas, para pacientes com MRSA, para pacientes com burcodéria cepácea, para evitar essa infecção cruzada. O complexo burcodéria cepácea é um dos patógenos mais recentemente reconhecidos. Essa bactéria, antigamente, era chamada de pseudomonas cepácea. Hoje em dia, ela é chamada de complexo burcodéria cepácea porque ela não se trata de uma espécie só. São várias espécies, pelo menos 18 espécies diferentes, mas que não se consegue identificar pelos métodos tradicionais. Então, as diferentes espécies do complexo burcodéria cepácea, a gente só consegue identificar com técnicas de biologia molecular. e já se sabe que tem determinadas espécies que são muito mais, predispõem muito mais àqueles casos graves que levam a óbito, uma burcodéria gladioli. Só que, a gente, no laboratório comum, só conseguimos definir que se trata do complexo burcodéria cepácea. Mesmo assim, não é muito fácil porque é uma bactéria não fermentadora de glicose e, como vocês sabem, não fermentadores são bastante difíceis de identificar alguns deles. Então, a ocorrência não é frequente, mas 20% dos pacientes que têm colonização pelo complexo burcodéria cepácea podem ter uma doença muito grave e evoluir a óbito rapidamente. Os outros 80% têm uma infecção semelhante à pseudomonas aeruginosa, uma infecção crônica recorrente. Alguns pacientes são infectados também por pseudomonas aeruginosa. A gente vê muito pacientes com pseudomonas, com estaflococcus aureus, com complexo burcodéria cepácea, o mesmo paciente. Então, as bactérias não são excludentes, elas podem estar juntas. E, como eu falei, pelo menos 18 espécies diferentes, a cada congresso de microbiologia que a gente vai, a gente fica sabendo de mais meia dúzia de espécies que descobriram. Então, é uma coisa em constante evolução. Ela é encontrada no solo e sobre plantas. Ela causa uma doença na raiz da cebola. O que tem a ver com a fibrose cística, ninguém sabe. Mas é a mesma bactéria. Pode ocorrer transmissão pessoa a pessoa, com mais frequência que a pseudomonas aeruginosa até. Por isso, pacientes com borcodéria cepácea tem que segregar. É importante evitar o contato com outros pacientes de fibrose cística. O uso de métodos especiais aumentam a taxa de recuperação de borcodéria cepácea e outras bactérias. Então, para isolamento de bactérias de secreções respiratórias de pacientes com fibrose cística, nós temos que fazer uma cultura diferenciada tentando isolar as bactérias importantes. Porque como o material é muito espesso, muito viscoso, nós temos que fluidificar esse material e nós temos que semear em meios seletivos para as bactérias que interessam nessa infecção. Aqui está a borcodéria cepácea, um bacilugrano negativo. Uma característica é que na região central da célula tem uma zona mais clara. Não se trata de vacúolo, mas é uma região mais clara. E o que é importante saber é que se o paciente tem pseudomonas aeruginosa e borcodéria cepácea, nós não vamos conseguir isolar borcodéria cepácea se não usarmos um meio seletivo. Porque a pseudomonas vai crescer em abundância com colônias mucóides e rapidamente. Em menos de 24 horas ela cresce. A borcodéria cepácea não cresce com menos de 48 horas. Então, se você semear no maconque, isso daqui é um maconque, por exemplo, meio seletivo para bacílula negativo. Em geral, qualquer bacílula negativo cresce. Então, a pseudomonas aeruginosa vai crescer em abundância e aqui junto pode ter a borcodéria cepácea, mas ela não teve chance nem de encostar no meio de cultura. E mesmo que tivesse, ela demora bastante para crescer. Se a gente usar um meio seletivo, esse é o meio BCSA, é o meio seletivo para a borcodéria cepácea, tem uma mistura de antibióticos, inclusive polimixina, que uma das características do complexo borcodéria cepácea é que ele é resistente à polimixina, que é a nossa última opção em bactérias multiresistentes. Então, nós colocamos, além de outros antibióticos, que eu não me lembro exatamente, mas o principal aqui é a polimixina. Então, esse ágar é um ágar vermelho, mais escuro que o ágar maconque. A gente semeia o material respiratório, seja escarro, orofaringe, e nós deixamos em estufa por 72 horas no mínimo. Com 72 horas, as colônias, não sei se vocês estão enxergando aqui, são bem pequenas e brilhantes. Você faz um grã, é um bacilo grã negativo, isso daí muito provavelmente é borcodéria cepácea porque é resistente à polimixina, por isso que cresceu no meio. Se não utilizar meio seletivo para a borcodéria cepácea, não se isola. Eu fui uma vez num congresso que tinha um pôster que o título era ausência de borcodéria cepácea na cidade X, nos pacientes com fibrosis na cidade X. Só que eles não tinham usado o meio seletivo. Então, não dá para dizer que é ausência. Se não usar o meio seletivo, a gente não isola. Então, é importante quando for fazer uma cultura de pacientes sabidamente com fibrosis cística, mandar para um local que tenha esse meio de cultura, obrigatoriamente. O hemófilos influenzae é um dos patógenos mais isolados em criança. Ele tem um papel duvidoso porque ele é bastante isolado, mas não se conseguiu até agora dar um papel patogênico para ele. ele não causa infecção crônica. A bactéria aparece e some. Nos adultos fica difícil também isolar hemófilos influenzae porque vocês sabem hemófilos é uma bactéria bastante fastidiosa. Nós temos que usar agar chocolate que é um meio muito rico para conseguir isolar hemófilos influenzae. Agora, façam ideia como é que a pseudomonas aeruginosa mucóide vai crescer no agar chocolate suplementado. Vai fazer um tapete. Então, a gente também não vai conseguir isolar o hemófilos. Nós temos que usar meio seletivo para hemófilos influenzae que é um agar chocolate com bacitracina. Aí, se elimina a pseudomonas aeruginosa, se elimina várias outras bactérias sensíveis à bacitracina e assim nós conseguimos isolar o hemófilos influenzae. Ele também, como o Staphylococcus aureus, acredita-se que ele altera as vias aéreas, favorecendo a aderência da pseudomonas aeruginosa e as espécies mais frequentes são influenzae e parainfluenzae. Aqui está o hemófilos, aquela carinha característica dele. No material fresco, a gente não vê, nos livros sempre diz que hemófilos é pleomórfico. Pleomórfico em cultura velha. Em material recente, seja líquor, seja sangue, seja líquido sinovial, o que for, seja secreção respiratória, ele vai aparecer assim. Vacilos grannegativos muito fininhos e pequenos, não pleomórfico. Então, a gente tem que estar atento quando a gente faz um grande, uma secreção respiratória, que a gente vê esses vacilinhos aqui, a gente tem que forçar o aparecimento dessas colônias no agro-chocolate. Se for um material puro, tipo líquor, tudo bem, mas se for um material pulmonar, dificilmente a gente vai conseguir isolar se não for no meio seletivo. O micobactério, ele é raramente detectado em pacientes com micobactério em tuberculose, raramente detectado em pacientes com fibroacística e não é importante. O paciente pode ter micobactério em tuberculose, ele elimina esse micobactério em tuberculose, não chega a desenvolver uma tuberculose verdadeira. O que é importante que está sendo investigado são as micobactérias não TB, micobactérias não tuberculose, a sigla. 10 a 13% dos pacientes em um estudo foi detectado, só que é super difícil a gente conseguir isolar, porque vocês fazem ideia, a micobactéria mesmo não sendo tuberculosa, ela não cresce em menos de 10 dias. E a pseudomonas aeruginosa antes disso já dissolveu o meio de Lovenstein e virou caldo. Então, nós temos que fazer uma homogeneização específica para esse caso, para eliminar a pseudomonas aeruginosa. e já tentamos por várias maneiras, no hospital de clínica não tivemos sucesso. Ácido oxálico, fluidificação com ditiltreitol, já fizemos de tudo. É bastante difícil isolar micobactéria nesses pacientes. Aqui está o micobactério e eu ia comentar que são organismos do ambiente, também são adquiridos do ambiente, não ocorre transmissão pessoa a pessoa, mas os pacientes que adquirem essas micobactérias podem vir a fazer uma infecção crônica com elas. Morfologicamente, aos rios não há nenhuma diferença de micobactéria tuberculosa e não tuberculosa. Nós temos que cultivar e fazer identificação. A recuperação é difícil devido ao supercrescimento do pseudomonas aeruginosa. A amostra de escarro tem que ser tratada com uma maneira específica que ainda está para ser descoberta da maneira ideal. E os pacientes com várias culturas positivas para a mesma micobactéria apresentam doença devido a essa bactéria. E as espécies mais envolvidas são o micobacterium abscessos e o complexo micobacterium avium. Passando para fungo, um determinado fungo é importante em fibrosa cística que é o aspergírus. Ele causa aspergírus fumigados, causa doença alérgica, ocorre em 1 a 15% dos pacientes com fibrosa cística, é de difícil diagnóstico clínico. Como que o paciente adquire? Os organismos do solo são transmitidos por inalação dos esporos. os esporos do aspergírus estão no solo. Então, paciente fibrocístico tem que evitar reformas, construções, jardinagem, aparagrama, goteira, tudo isso daqui faz aerosol de aspergírus fumigados. Então, paciente com fibrosa cística pode adquirir o aspergírus fumigados e vir a causar uma doença alérgica grave. da mesma situação acontece com pacientes transplantados, que tem imunidade baixa também, tem que evitar essas situações para evitar o contato com esporos e aspergírus fumigados. A Marisol não está aqui para eu perguntar se é aspergírus ou aspergírus? Eu nunca sei. Aqui está, ele é lindo, só que faz um estrago considerável no pulmão do paciente com fibrosa cística. Aqui são as colônias características. Então, qual seria o papel do laboratório no acompanhamento, no tratamento, no diagnóstico do paciente com fibrosa cística? O papel do laboratório se tornou bastante importante porque, como a expectativa de vida aumentou muito, isso se deve em grande parte ao avanço no tratamento das infecções crônicas que são detectadas no laboratório, os patógenos, e a melhoria do reconhecimento de patógenos e dos testes de suscetibilidade a antibióticos. Então, o laboratório teve um papel bastante importante na sobrevida prolongada que os pacientes estão apresentando agora porque nós estamos detectando precocemente as infecções e tratando, e os médicos tratando mais adequadamente, agressivamente para evitar a infecção crônica. O que nós fazemos? Culturas de secreções respiratórias. As amostras de escolha. O escarro, sempre que possível, é o material de escolha. Mas, isso é possível somente em adolescentes e adultos. Crianças pequenas não conseguem expectorar. Então, o que nós fazemos? Suabe de garganta, de orofaringe, ou nos casos mais graves, e alguns centros fazem pelo menos uma vez por ano, a coleta de lavado bronco-alveolar. O lavado bronco-alveolar é muito mais sensível do que um suabe de garganta. Só que, na minha experiência, eu trabalhei exclusivamente com crianças pequenas nas duas teses que eu desenvolvi, a gente consegue isolar muito bem o pseudomonas aeruginosa, burcodéria sepácea, estaflococcus aureus, hemófilos e suabe de orofaringe. Não sei a que nível de sensibilidade, mas que se isola muito, se isola. Então, como não temos alternativa, nesse caso de crianças pequenas, nós continuamos colhendo cultura suabe de orofaringe. As amostras podem ser transportadas a quatro graus e o importantíssimo nesse caso é que nós utilizemos meios seletivos para os principais patógenos. Então, agar chocolate com bacitracina para pegar hemófilos, maconque para pegar bacilos grannegativos em geral, principalmente pseudomonas aeruginosa, agar manitol salgado para pegar estaflococcus aureus e o agar seletivo para burcodéria sepácea para isolar bactérias do complexo burcodéria sepácea. Nós temos que fazer identificação manual, porque a maioria das bactérias pseudomonas aeruginosa, bacilos grannegativos não fermentadores, os aparelhos automatizados não identificam corretamente. O antibiograma também tem que ser manual, porque quem tem aparelho automatizado sabe que antibiograma de não fermentador e pseudomonas aeruginosa e estaflococcus aureus, os aparelhos automatizados não dão boas respostas. Então, é uma cultura super trabalhosa, nós temos que despender de meios seletivos e antibiogramas muito bem feitos, manuais e identificação manual. As culturas, segundo a literatura, as culturas de orofaringe são razoavelmente específicas, mas pouco sensíveis. Dizem que a sensibilidade está em torno de 50%, mas quando você consegue isolar a pseudomonas aeruginosa é porque o paciente tem pseudomonas aeruginosa. O valor preditivo positivo é alto, o valor preditivo negativo é baixo. Se você não isola a pseudomonas aeruginosa, não quer dizer que o paciente não tenha. Mas, pela nossa experiência, a grande maioria dos pacientes, a gente investe bastante, nós fazemos coleta de segreção de orofaringe pós-fisioterapia, então, a criança recebe uma fisioterapia e começa a tossir, então, nesse momento da tosse que nós fazemos a coleta de orofaringe, isso aumenta bastante a chance de recuperar as bactérias. As crianças que não espectoram têm essa dificuldade na coleta, aqui nesse slide estou listando as dificuldades do exame. primeira coleta em crianças que não espectoram, depois a visualização dos diferentes tipos coloniais. Muitas vezes nós temos três, quatro tipos diferentes de colônias que são todas pseudomonas aeruginosa de colônia comum, tem um perfil de sustentabilidade diferente de uma pseudomonas aeruginosa mucóide, mesmo que seja no mesmo paciente. Então, nós temos que fazer antibiograma de cada morfotipo colonial. E o que é mais dificultoso é a concomitância de várias outras espécies de importância que não se sabe ainda, principalmente, não-fermentadores. Tem diversos não-fermentadores que a gente isola muito em fibrose cística e que não se sabe qual é o papel deles na infecção. Mas, como um dia pode vir a se descobrir, nós temos que identificar todos eles e relatar. As dificuldades na pesquisa de micobactéria é justamente a descontaminação para evitar o supercrescimento de pseudomonas aeruginosa e a gente faz exame direto e cultura e o Nielsen comum. A pesquisa de fungos precisa de meios seletivos com antibióticos e lembrando que candida não deve ser relatada. Candida não é importante em fibrose cística. Então, a gente nem relata para não criar minhoca na cabeça porque nem todos os médicos conhecem a patogênese da doença. Então, nós temos que focar em aspergílios fumigados e se tratando de cultura para fungos. Existe mais recentemente o desenvolvimento de sorologia para tentar detectar precocemente a pseudomonas aeruginosa. Inclusive, testei um método durante a minha tese de doutorado que é a pesquisa de anticorpos antipseudomonas. em criança pequena pode ser que ele tenha alguma vantagem em relação à cultura justamente porque a gente não consegue coletar escarro que é o material ideal. A cultura de orofaringe tem uma sensibilidade baixa então existe uma corrente de trabalhos aí tentando encontrar uma maneira de detectar mais precocemente a pseudomonas aeruginosa sem depender de cultura. Só que na minha experiência particular a cultura foi mais sensível que o método sorológico que nós utilizamos. Então ainda está para ser descoberto um método sorológico ideal. E esse diagnóstico por sorologia desculpa seria o acompanhamento dessa sorologia feita pelo menos a cada seis meses para verificar um aumento no título de anticorpos que seria um sinal precoce de uma colonização por pseudomonas aeruginosa. Mas por enquanto todos os autores são unânimes que a sorologia não substitui a cultura nós temos que fazer cultura e sorologia principalmente em crianças pequenas. são usados vários antígenos o lipopolisacardi a bactéria íntegra íntegra proteínas do sistema SSTT que é um sistema específico de proteínas da pseudomonas aeruginosa se faz ELISA para IgG IgM IgA então está tudo ainda por ser definido tem autores que testam três quatro antígenos diferentes para pesquisar a positividade não discrimina a infecção de colonização a conduta terapêutica quando dá uma sorologia positiva também não está uniforme na literatura então é um campo ainda em expansão ainda não tem muita coisa definida mas se acredita que havendo aumento no título de anticorpos com o passar do tempo isso seja indicativo de uma infecção está se estabelecendo e que deve ser tratada e que deve ser tratada de uma infecção 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 e que deve ser tratada Obrigado.